O contado meio-dia em ponto, boa tarde pra você, ótima tarde de quarta-feira e atenção Um incêndio chamou a atenção, causou um susto em quem trabalhava ou passava pela rua Lagarto Bairro São José em Aracaju Atenção pelas imagens aí ó Atenção, segundo informações do Corpo de Bombeiros que esteve lá no local O incêndio aconteceu numa gálea Segundo as equipes não houve vítimas e foram registrados apenas tantos materiais menos mal Ainda seguros os bombeiros, o fogo ficou concentrado próximo ao ar condicionado As causas serão apuradas Vídeo de fogo registrado